E aí, Jéssica, vamos lá? Vamos! É isso aí, ó, o visor, a gente é um show. Você tá gritando ainda, né? Olha pra cá, Jéssica. E aí, voadora? Ó, relaxa essas mãos, relaxa essas mãos que você já tá voando, já tá tudo bem. É isso aí, agora é só curtir. A mente da gente dá o trabalho, tudo as pernilhas. A mente da gente engana a gente, cara. É verdade. Não, assim, eu falei assim que eu cheguei, a gente tava tão nervoso. Mas depois que a gente fez o treino também, a gente já fiquei meio tranquila. Aí agora eu também tava com muito medo de tropezar. E aí... 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 Música Vitor E agora? Você conseguiu Nossa, eu tô muito feliz E aí, tá feliz? Você viu quanta potência você tem? Tirou onda E aí, vamos de novo? Vamos Essa é a prova real Parabéns